Se você quer ter uma nova oportunidade de amar, mas seus filhos não gostaram da pessoa que você escolheu, conta pra mim, venha ao Madalena Manchete Verdade e juntos nós vamos tentar resolver o seu problema. Meus filhos não aceitam o meu namoro, ligue já 021 556 6556. Madalena Manchete Verdade, de segunda a sexta, 7h30 da noite.